Aperte, faça o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do AXIC 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Nossa, Flávia, você encheu o estende de ofício aqui. É? Sobre as emendas. O que? O que é isso? O que é isso? Ele está pedindo para mudar. Não sei não. Você já fez mudar o quê, Flávia? Está caçando ebá em briga comigo. Pois é. Ué? Imprime de todas para mim, de todas. A presidência, neste momento, deixa de fazer a leitura das respostas, se fará em momento oportuno, dando ciência aos demais colegas deputados. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3.633-2022, no primeiro turno, para parecer sobre emendas, da qual avocou a relatoria, já que eu era relator do projeto principal. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sob a mesma, o projeto de lei 3.654-2016, em primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Laranço, que promove a proteção ao cidadão na aquisição e no consumo de remédios, passando o Estado a ter maior controle sobre as farmácias, cujas fórmulas possam causar sedação e inconsciência, ou dopar pessoas, tornando-as vulneráveis à violência e abusos sexuais. Indaga o relator, o deputado Eduardo Zevedo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.654-2016, Comissão de Segurança Pública. A proposição e análise de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes visa promover a proteção ao cidadão na aquisição e no consumo de remédios, passando o Estado a ter maior controle sobre farmácias, cujas fórmulas possam causar sedação, inconsciência ou dopar pessoas, tornando-as vulneráveis a violências e abusos sexuais. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir o parecer, razão pela qual, nos termos do artigo 140 do Regimento Interno, o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Saúde. Vem agora a matéria a essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, 15 do Regimento Interno. Conclusão. Com base no exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.654-2016 em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Saúde. Em discussão, o parecer. Cerro essa discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, que o aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 5.86, no primeiro turno de autoria da deputada Maria Clara Marra, que altera a lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019, que instituiu o programa Paz na Escola, a ser implementado no estabelecimento de ensino vinculado ao sistema estadual de educação para estabelecer diretrizes gerais para a implementação de observatórios permanentes de promoção da paz e segurança nas escolas no município de Mineiro. Indaga o relator do deputado Eduardo Zeviz, que está em condições de emitir o seu parecer. Sim. O parecer é para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.86, 2023, Comissão de Segurança Pública. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei empígrafe altera a lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019, que instituiu o programa Paz na Escola a ser implementado nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema de educação para estabelecer diretrizes gerais para a implementação de observatórios permanentes de promoção da paz e segurança nas escolas dos municípios mineiros. Inicialmente, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia para receber parecer. Em 28 de 2 de 2024, foi aprovado o requerimento nº 3.882, em 23, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a distribuição do projeto também à Comissão de Segurança Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, conforme disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102.15 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 586, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Educação e Tecnologia. Em discussão, aparecer. Em certa discussão, em votação, aparecer. Senhores deputados, com a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Sobre a mesma projeto de lei nº 1, em turno 1, de autoridade do deputado Enes Cândido, que declara de utilidade pública os veteranos do Exército Brasileiro FEB, com sede do município de Governador Valadares. Relator da matéria, deputada Eduardo Azevedo, opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Em certa discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado delegado Cristiano, salvo emenda. Delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano Caporezzo. Voto sim, presidente. Deputado Eduardo Azevedo. Sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto. Em votação pelo processo nominal, a emenda nº 1, 1. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor ou contra. A emenda nº 1 é com parecer favorável. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano Caporezzo. Sim, presidente. Deputado Eduardo Azevedo. Sim, presidente. Esse presidente vota sim. Portanto, está aprovada a emenda nº 1. Projeto de lei nº 1.927 de 2023, em torno único, de autoridade do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Conselho de Comunidade de Segurança Pública de Guaxupé, o OCEP, Conselho do município de Guaxupé. O relator da matéria é deputado Eduardo Azevedo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto, encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o delegado Cristiano Xavier. Sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano Caporezzo. Sim, presidente. Como vota o deputado Eduardo Azevedo. Sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei nº 1.927 de 2023, de autoridade do deputado Antônio Carlos Arantes. Cadê os requerimentos? Esse aqui é do Azevedo. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebendo da discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa do requerimento do deputado Eduardo Azevedo, que seja formulada a manifestação de repúdio ao ministro Luiz Roberto Barroso, pelo possível provimento do Recurso Especial 845779, com data de julgamento agendada para o dia 29 de maio de 2024. Quero ainda que seja dada licença dessa manifestação ao ministro Luiz Roberto Barroso, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Faça a presença de trabalhos ao deputado delegado Cristiano Xavier para votação, para leitura de requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja realizada audiência pública para debater o agendamento de perícias médicas para os policiais penais e demais servidores do sistema prisional em localidades diversas dos municípios. Segundo ofício, 32 de 2024, o Sindipen, há relatos de policiais penais que deslocam até 700 quilômetros para tal perícia. Segundo requerimento, seja realizada audiência pública em atendimento ao ofício 33 de 2024, do Sindipen, debater a suposta prática de assédio moral por par do diretor-geral da Casa do Albergado, José Alencar Rogério Cajá, senhor Rogério Rodrigues de Oliveira Júnior, em desfavor dos policiais penais ali lotados. Outro requerimento, seja encaminhada a Câmara Municipal... Olha, Flávia, mas isso aqui todos. A gente lê só um aqui, viu, Flávia? Seja encaminhada a Câmara Municipal de Sacramento, a nota técnica anexada pelo consultor David de Oliveira Rocha, da Gerência Geral de Consultoria Temática dessa Casa do Jatim, em atenção ao ofício enviado a essa comissão, na qual solicito apoio para a apresentação de propósito de emenda à Constituição com o intuito de alterar o artigo 24, que regulamenta a revisão geral anual dos servidores públicos e militares, a partir da análise da proposição sugerida em respectivo ofício, a nota até conclui que a matéria em exame, nos termos consultados, esbarraria em dois óbitos de constitucionalidade com sérios riscos de questionamentos, tanto ao longo de sua tramitação quanto no caso aprovado no âmbito do controle repressivo de constitucionalidade. Dessa forma, conto com apoios pares. Mesmo teor, Câmara Municipal de Sacramento, Câmara Municipal de Juiz de Fora, Câmara Municipal de São João do Rei, Câmara Municipal de João Molevati, Câmara Municipal de Rio Piracicaba, com o mesmo teor. Câmara Municipal de Laginha, Câmara Municipal de Lambari, Câmara Municipal de Viçosa, Câmara Municipal de Santa Hipólita, Câmara Municipal de Carbonita. Bom, mais dois requerimentos, senhor presidente. Seja realizada visita do hospital ao hospital da Polícia Militar HPM, no município de Belo Horizonte, para verificar em loco a prestação dos serviços de saúde em termos de qualitativos e quantitativos aos policiais militares e bombeiros militares. O outro requerimento seja realizado audiência por qual seja convocado o comandante gerador da Polícia Militar para esclarecer o alcance dos artigos 2º, 6º, especialmente o inciso 1º do parágrafo 2º, do artigo 9º, 11, 13, 14, 24, 25, 41, 45, todos do Código de Ética e Ciprins Militares, em relação à utilização do serviço de inteligência da corporação para identificar policiais militares que eventualmente deixem de participar de grupos de WhatsApp, não obstante o disposto no inciso 2 do artigo 5º da Constituição e no artigo 37 da Constituição Federal, combinados com o artigo 4º da Lei 14.184 e no artigo 34 da Lei Complementar 168, a ocorrência de ameaças veladas por parte de oficiais para que militares permaneçam ou retornem aos grupos de WhatsApp sob pena de serem prejudicados na avaliação anual de desempenho de produtividade. Ações de comando que permitem o enriquecimento ilícito do Estado, na medida em que se utilizam de aparelho celular e aplicativo pessoais para tratar de questões de serviço, inclusive cobrar o cumprimento de metas em flagrante ato de assédio moral. Salienta-se que o princípio da legalidade é estrita, é aplicado especialmente às pessoas de direito público. Por este viés, ficam os entes da administração pública sujeitos especificamente ao que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer, exclusivamente de acordo com o que está legislado. Nesse sentido, o WhatsApp não é meio de comunicação oficial dentro da administração pública, assim como o seu uso não é previsto em legislação afeta servidores públicos, civis e militares. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Último, rejeitada a convocação do comandante. Aprovados os requerimentos, retorna a palavra o deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece ao deputado delegado Cristiano Xavier, mas apenas para esclarecê-lo de forma melhor, já que a gente fez diversas citações, e eu faço questão que a assessora Flávia possa tirar cópia do requerimento e entregar em mãos ao delegado Cristiano Xavier para que ele tenha ciência do que está acontecendo. O que vem ocorrendo com os nossos profissionais de segurança pública? Isso não ocorre na Polícia Civil, não ocorre na Polícia Penal e não ocorre nos bombeiros militares. O que os oficiais da PM estão fazendo? Obriga os policiais militares a estar em grupos de policiais, da qual os oficiais estão participando. E a partir dos grupos, delegado Cristiano Xavier, as ordens são proferidas nesses grupos e trabalhos são realizados. Envio de placa, envio de ocorrências, uma série de ordens são emanadas através de grupos de WhatsApp. Volto a insistir. Os que possuem celular pago na Polícia Militar e sua conta paga são os tenentes coronéis e coronéis. Assim como ocorre até na própria Polícia Civil, os delegados gerais de polícia, os superintendentes, os chefes de departamento, que ali se encontram também no uso do celular funcional. Como nós, deputados, e eu dei esse exemplo, como nós, deputados, o que ocorre? Ocorre que, ao obrigar o policial militar a estar em um grupo de WhatsApp, nós violamos o dispositivo, delegado Cristiano Xavier, que é cláusula pétrea. Me presta aqui a Constituição da República. O artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, diz o seguinte, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei. Isso é cláusula pétrea. Mas o que nós temos mais adiante? Na Lei 14.184, federal, a Lei 14.184 de 2002, no seu artigo 4º, diz o seguinte, somente a lei poderá condicionar o exercício de direito e impor dever, prescrever sanção. E o artigo 37 da Constituição da República, ele traz os princípios da Constituição da República. E a administração pública, ela é diferente. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União dos Estados, dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade. Então, toda a fundamentação, deputado delegado Cristiano Xavier, diz o seguinte, os oficiais não podem impor um dever, porque há um impor, você sabe o que eles fazem? Eles praticam o enriquecimento ilícito do Estado. Se o governo do Estado não paga o seu aparelho, não comprou, não paga a sua conta, como é que você pode exigir dele que ele utilize o celular como ferramenta de trabalho? Então, o que eles fazem é assédio moral. Agora, o pior, quando eu cito aqui os dispositivos do Código de Ética, o primeiro dispositivo que está lá no artigo 6, cumprir as leis e os regulamentos, está imposto aos próprios militares. E quando eu cito o artigo 34 da Lei Complementar 168, fala exatamente o que diz a Lei 14.184, de 2002, que é a lei que rege o processo administrativo no âmbito de toda a administração pública. Ela fala o seguinte também, no Estatuto dos Militares, está aí o artigo 34 da Lei Complementar 168, diz o seguinte, somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever e prescrever sanção. Então, há uma violação da Constituição no seu artigo 5º, inciso 2, do artigo 37 dos princípios da administração pública, do Código de Ética, da Lei 14.184, de 2002 e da Lei Complementar 168. Então, ao cometer isso, eles estão cometendo assédio moral, abuso de autoridade, enriquecimento ilícito do Estado. Então, não é um acaso. Só que a gente faz apelos, doutor Cristiano, faz apelos ao comando e o comando ignora. A gente manda pedidos de providência e o comando ignora. Ou seja, o que o comandante quer? Ele quer prestar esclarecimento aqui e nós vamos dar oportunidade para ele, Cristiano Caporeza. Por isso que nós o convocamos para que ele venha aqui e prestar esclarecimento. Por que ele não faz uma recomendação interna e fala, olha, não é permitido obrigar policial militar a fazer isso? Por que a gente não recebe uma única queixa da Polícia Civil? Porque lá ninguém obriga. Por que a gente não recebe da Polícia Penal? Porque lá ninguém obriga. Agora, pasme, nem o bombeiro que é submetido ao mesmo estatuto e ao mesmo Código de Ética, também eu não recebo uma única queixa. Então, é só para pontuar a V. Exª, para deixar a V. Exª bem claro por que a gente está propondo a convocação dele e eu entendo perfeitamente a posição de V. Exª, até porque o voto deve ser proferido com a absoluta convicção. Então, eu queria agradecer V. Exª, mas não poderia deixar aqui de prestar o devido esclarecimento e dizer que o comandante-geral, ele precisa vir aqui, porque eu vou perguntar para ele, comandante, o chefe da Polícia Civil não obriga. O secretário de Segurança Pública não obriga. O comandante-geral do bombeiro não recebe nada. Por que só a PM? E o pior, não sei se o senhor prestou atenção, os oficiais estão exigindo bater metas, os oficiais estão ameaçando quem sai do grupo ou quem não retorna, sob a ameaça velada de tirar ponto na avaliação anual de desempenho profissional. Assédio moral, covardia. Porque, infelizmente, é bom deixar isso aqui registrado, gravado nos análises da casa. Hoje mesmo nós fizemos uma resistência lá na CCJ, o deputado Caporese lá compareceu também. O que nós temos de mais sagrado é o IPSM. Aquele setor do café era para estar abarrotado de coronéis, era para estar abarrotado de policiais militares, liderados pelo próprio comandante-geral da PM. E o que ele faz? Se esconde atrás do seu gabinete, se ele realmente quer a defesa do IPSM, mover do jeito que ele está movendo, ao contrário, ele apenas está auxiliando o governador a derrotar a classe dos militares. Coronel Pias, se o senhor ainda ama essa instituição polícia militar, se o senhor quer defender, comece a engajar os policiais militares na luta em defesa do IPSM. Não faça igual Judas, quando traiu Jesus Cristo. Não faça igual Judas, porque o senhor está assessorando o governo a simplesmente destruir o IPSM. O senhor está, o senhor não é um representante da tropa no governo. O senhor hoje claramente se identifica como um representante do governo junto à tropa. Está em tempo, coronel Piasse, está em tempo. Não apunhale a sua tropa. Defenda o seu IPSM, mobiliza a sua tropa, como outros comandantes fizeram no passado. A presidência agradece a presença dos colegas deputados, do deputado Cristiano Caporizzo, do deputado delegado Cristiano Xavier. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e convoca a reunião extraordinária amanhã às 14h15, com a ata a ser publicada e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.